Bom, enquanto o bolo assa aqui, vamos fazer a calda, então. Fazer a calda para a gente colocar por cima. Para a calda, uma xícara de chá de bagaço de abacaxi, uma xícara de chá de abacaxi em cubos, meia xícara de chá de açúcar e uma xícara de chá de água. Bom, e o que é que a gente tem que fazer? Bom, agora na calda a gente vai colocar uma xícara de água, uma xícara de açúcar, uma xícara do abacaxi que a gente utilizou a casca, a gente utilizou aqui esses de limpo e limpo. E o bagaço da casca do abacaxi. Aqui a gente vai deixar ele, não precisa mexer, certo? Ele vai ter que estar fervendo que ele vai virar justamente um doce. Um doce. Aqui é por volta de uns 15 minutos, mais ou menos ele já está pronto. Ferve, fica em ponto de bala. Sim, puxando, né? Puxando, justamente. Então, está pronto o bolo. Está pronto o bolo para ser servido. Aqui a gente colocou a calda dele em cima. É, você pode ver que fica bem como um doce mesmo, né? Como um doce, justamente. E aproveitando mais ainda o abacaxi, a gente vai e decora com a parte que a gente não utilizou dele. E esse bolo rende quantas porções? Esse aqui ele dá para umas 15 pessoas. 15 pessoas. E com relação ao valor calórico? Ele tem em média umas 215 calorias. Por fatura? Por fatura. E com relação ao valor calórico? Saindo pôr, bem? Tchau, gente. Tchau, gente.